Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 337 do livro, da biografia do São Paulo Apóstolo, escrito por Joseph Rosner, padre Joseph Rosner. Estamos aqui em Éfeso, né, quando o demônio acabou de dar um testemunho a favor do apóstolo Paulo, né, num exorcismo. Estavam tentando fazer os filhos do sumo sacerdote do templo judeu, né, o demônio tinha acabado de dizer, né, a esses falsos exorcistas, né, que estavam tentando exorcizar em nome de Jesus e de Paulo, o seguinte, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então, esse testemunho do demônio, né, a favor de Paulo, ajudou muito o apostolado de Paulo em Éfeso. E aqui nós continuamos a ler, né, o nome de Jesus triunfava em toda parte. Uma centena de sermões de Paulo não teria obtido tanto efeito como essa demonstração pelos fatos. Paulo notou-o imediatamente pelo número crescente de ouvintes que assistiam às suas aulas. O grande tal Maturgo aparecia-lhes dotado de um poder superior como um desses seres divinos, que, segundo a crença dos antigos, eram enviados de tempos a tempos do alto, munidos das forças celestiais para cumprirem uma missão divina. Quando o apóstolo pronunciava o nome de Jesus, esse nome adquiria nos seus lábios uma ressonância bem diferente da que produzira nos daqueles exorcistas charlatães. E quando dizia uma voz cheia de emoção abre aspas ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu na terra e no inferno e toda língua confesse que o Senhor Jesus Cristo está na glória de Deus Pai. Fecha aspas Filipenses 2 versículos 10 e 11 Um tremor um estremecimento perpassava pela assembleia muitos abraçavam a fé e uns após outros gritavam ansiosamente Paulo invoca o nome do teu Jesus também sobre mim e ajuda-me a comoção psíquica essa espécie de abalo interior arrastava as pessoas a fazerem uma confissão pública dos seus pecados Paulo grande conhecedor e diretor das almas tinha longa prática nessas coisas mas não lhe custaria pouco trabalho acalmar aquela gente e fazer derivar para o reto caminho aquelas emoções ainda não purificadas um dia já não pôde continuar o seu discurso agarrado e arrastado pela assistência foi conduzido a agora de todos os lados afluiam livros de ocultismo papiros mágicos livro de interpretação dos sonhos as efésia gramata que cada qual possuía e em breve um fogo crepitante devorava os pergaminhos e amuletos houve quem lançasse a fogueira livros mágicos atribuído a Noé e Salomão somente depois disso é que os efésios se sentiram mais calmos e se julgaram perdoados deve ter sido um impressionante alto de fé uma vez que Lucas estima que o valor dos livros queimados em cinquenta mil dracmas de prata foi um potente varol aceso em Éfeso a proclamar o declínio do poder do paganismo e a aurora do evangelho só uma única vez na história haveria de acender-se um braseiro semelhante mil e quatrocentos anos mais tarde na praça do mercado de Florença em consequência dos sermões de Savanarola é aqui que voltamos a tomar consciência da diferença entre a religião revelada e a natural uma característica comum as religiões naturais procedentes das profudezas inconscientes da alma humana do instinto e do sangue é o atrativo que experimentam pela superstição e pela magia todos os povos da antiguidade especialmente os fenícios e os semitas partilhavam dessa propensão na época do humanismo clássico no século dezoito glorificou-se uma imagem falseada e idealizada da religião grega atualmente sabemos muito bem que a alma grega trazia em si a par do elemento artístico e racional um outro elemento sombrio e irracional reunia em si enormes contrastes ao lado dos deuses puros e elevados os gregos conheciam e veneravam os deuses das profundidades ao lado dos poderes bons e sérios os poderes terríveis e cósmicos do sangue da morte e do destino a religião primitiva de Zeus muito elevada e monoteísta só a muito custo conseguiu defender-se da crescente influência do culto de Astarte e a Artemis de Éfeso demonstra com que facilidade as divindades gregas se deixavam revestir de roupagens orientais que originalmente lhes eram estranhas também o culto de Dionísio nos revela as possibilidades sombrias e caóticas do espírito grego e traz à luz do dia os instintos latentes no íntimo do coração humano e aqui é muito interessante o padre Joseph Rousa trazer essas observações aqui sobre sobre o paganismo ligado à Grécia porque nós temos a impressão de que na Grécia triunfou a digamos assim a parte racional do homem a parte artística nós temos grandes monumentos artísticos gregos nos nossos museus a própria Grécia é um é um museu aberto e nós vemos Sócrates Platão e Aristóteles destruindo lá os sofistas criando a filosofia mas nós normalmente não paramos para pensar essa irracionalidade essa aqui ele usa uma expressão muito interessante deixa eu ver os deuses das profundidades que agitavam a alma grega e uma coisa curiosa é que ele diz o seguinte que essas religiões naturais do paganismo pré-cristão atraía era 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 uma procedia do extinto e do sangue lembra lembra dos fenícios e dos semitas lembra da atração da magia em tudo isso em tudo isso nós vemos também as características do paganismo moderno essa atração pela magia pela pela por esses efeitos extraordinários que contam e que acontecem de fato por exemplo aqui no Brasil no espiritismo nessas sessões espíritas os nossos curandeiros famosos nós temos no Brasil curandeiros famosos nós temos ídolos espíritas tipo Chico Xavier que tem filme que tem livro sobre a vida dele ele é cultuado por toda a gente então essa atração a umbanda no Brasil essas crenças trazidas pelos povos pelos escravos pelos povos africanos que vieram para cá então nós temos todos esses componentes no mundo inteiro uma revitalização um ressurgimento vigoroso do satanismo de rituais satânicos ocorrendo nos lugares mais inusitados por exemplo aquele ritual satânico que ocorreu na frente daquele centro de pesquisas aquele acelerador de partículas com sede na Suíça o CERN então você fica pensando puxa um centro de pesquisa de física de partículas em frente do qual se faz os próprios cientistas os próprios empregados desse centro de pesquisa performam um ritual satânico como é que pode uma coisa dessa como é que pode ajuntar no mesmo ritual a nata dos físicos modernos com a mais retrógrada das superstições que a humanidade conheceu exatamente por isso porque a religião verdadeira a religião revelada se retira e aí o que o que o que toma o lugar é sempre essa mesma coisa essa religião natural de cunho satânico de onde recebia São Paulo a sua incrível influência sobre os homens essa influência que era o seu grande segredo pessoal como acontece com todos os grandes homens e com todos os santos do poder de uma personalidade firme e de uma vida desinteressada inteiramente dedicada ao serviço de uma única realidade Cristo esse é o segredo da verdadeira legítima bem fazeja influência que vem da luz de Deus e a ela conduz mas existe ainda outro meio de se conseguir influência e dominar os homens é o segredo da influência satânica proveniente das profundezas ambíguas os que a possuem são os estranhos filhos do caos os homens e os falsos profetas desse gênero tornam-se grandes nos tempos caóticos todas as naturezas fracas ou decaídas que se encontram em conflito consigo próprias e com Deus desculpe nos grandes tempos e arrastam na esteira essas essas naturezas fracas e decaídas a história das religiões dos tempos pretéritos oferece nos disto inúmeros exemplos pouco animadores então é uma também uma uma semelhança com os nossos tempos a influência satânica é uma influência quando a gente fala influência satânica a gente pensa que os demônios vão sair do inferno e aparecer para todo mundo aqui em praça pública não eles vão influenciar homens homens de grande poder de atração e vão fazê-los é é é é é é conseguir operar grandes grandes coisas né tipo essas curas desses corandeiros famosos né essas esses fenômenos espíritas né Paulo era um grande conhecedor das almas e não ignorava que os transportes a que assistia não podiam durar a osana sempre se segue o crucifide dentro durante um curto período de tempo o apóstolo tornou-se objeto de uma veneração entusiástica e excessiva mas era suficientemente prudente para não se comprazer nesse sucesso nem nem aspirar o incenso sabia que desde o momento desse momento em diante o poder dos infernos havia de mobilizar-se contra a sua pessoa para ele o demônio não era uma imagem dantesca mas uma dura realidade a primeira epístola aos coríntios escrita mais ou menos nesta altura em Éfeso e a segunda redigida depois da explosão da paixão popular descobrem-nos o reverso da medalha bem cedo chegou uma época de lágrimas e provações atos 20 19 são tão empiadosas as vagas do sofrimento de sofrimento e de dor que desabam sobre ele que chega a dar por perdida a sua vida e o viver lhe causa tédio tanto os atos dos apóstolos como a epístola aos efésios dão-nos a chave para compreender tamanho o sofrimento Paulo sabia que um poder infernal se movia nos bastidores contra a sua pessoa e que espíritos malignos se tinham juntado para o atacar fenômenos dessa natureza são vulgares na vida dos santos quase não há um santo ou místico em cuja vida o demônio não tenha desempenhado seu papel e não é possível crer seriamente num deus pessoal nem ter uma fé experimentada se não se reconhece a existência desse grande adversário de deus que é satanás bom nós lemos várias vidas de santos aqui e nós vimos essa ação na biografia desses santos mas o nível da vida em cristo media-se para paulo segundo o nível dos seus padecimentos por cristo deve ter passado em éfeso dias de grande indigência uma vez que pôde escrever aos coríntios abre aspas até esta hora sofremos a fome a sede estamos nus fecha aspas 1 coríntios 4 versículo 11 semelhante pobreza derivava de uma grandeza de alma que era inteiramente desconhecida para a maioria dos seus contemporâneos ávidos de dinheiro ídolo paulo só podia dedicar muito tempo ao trabalho manual e muitas vezes desculpe paulo só podia dedicar muito pouco tempo ao trabalho manual e muitas vezes tinha de interrompê-lo durante dias inteiros as suas ocupações na direção das almas a sua correspondência com as outras comunidades estavam em primeiro lugar e absorviam-lhe quase todo o tempo mas o fato de se encontrar a serviço de Jesus crucificado era para ele um título de nobreza superior ao da sua pobreza foi por essa época que escreveu aos seus gálatas abre aspas longe de mim o gloriar-me senão na cruz de nosso senhor Jesus Cristo fecha aspas gálatas 6 14 nas duas epístolas que escreveu aos coríntios deixou-nos nada menos que quatro listas de sofrimentos abre aspas em verdade entendo que Deus nos expôs a nós apóstolos como os últimos dos homens como destinados à morte porque somos dados em espetáculo ao mundo aos anjos e aos homens nós nécios por Cristo nécios por Cristo olha que coisa nós nécios por Cristo vós sábios em Cristo nós fracos vós fortes vós nobres nós desprezíveis até esta hora sofremos a fome a sede estamos nus somos esbofeteados não temos morada certa cansamos-nos a trabalhar por nossas próprias mãos amaldiçoamos e bendizemos perseguimos e sofremos somos blasfemados e rogamos tornamos-nos como a imundice deste mundo deste mundo a escória de todos até agora 1 Coríntios 4 versículos 9 a 13 cumprir no meio dos sofrimentos a sua missão terrena eis o que Paulo tinha aprendido fielmente do seu divino mestre quando nos seus discursos começava a falar dos sofrimentos de Cristo e da sua flagelação é possível que de vez em quando aforuchasse as suas vestes em torno do pescoço e da nuca e deixasse ver as cicatrizes avermelhadas que procediam dos açoites recebidos com toda serenidade chamava-lhes abre aspas os estigmas do Senhor Jesus que trago no meu corpo Gálatas 6 17 2 Coríntios 4 versículo 10 assim como os escravos traziam muitas vezes no pescoço o monograma do seu senhor marcado com ferro em brasa e os legionários no braço e no peito o distintivo da sua religião da sua legião desculpe assim Paulo ostentava com orgulho as suas insígnias insígnias de escravo de Cristo então aqui tem uma uma nota que eu passo a ler o problema do sofrimento pedra de toque de toda a filosofia e de toda a religião atormentava também a alma dos gregos que no fundo não eram propensos à alegria mas à melancolia testemunham-no 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 os personagens prediletos dos grandes poetas figuras como Aquiles Ajax Antígona Alceste Ifigênia Heracles realizador de grandes feitos continuou a ser o ideal do espírito grego mas ao mesmo tempo foi se reconhecendo pouco a pouco o poder enobrecedor do sofrimento abre aspas aprende pela dor fecha aspas em Marco Aurélio a meditação sobre a vida conduz sempre a uma profunda melancolia ponto de chegada obrigatória de toda a sabedoria pagar a mais alta delas o seu célebre diário a si mesmo é um verdadeiro é um verdadeiro clamor que se eleva pelo Redentor a quem não conhece compare-se esse texto com o tom de alegria que encontramos em Paulo Festudiere conclui o seu estudo sobre Paulo e Marco Aurélio com essas palavras de Pegui grande poeta literato francês o Pegui católico século XIX abre aspas Marco Aurélio não teve a religião que merecia então aqui o o padre Rosner está a nos dizer que a mais nobre sabedoria do paganismo quase quase uma religião que foi o estoicismo ele acabava sempre numa antidote melancólica em relação à vida e só a nossa religião termina com alegria está certo essa alegria justamente que nos salva da melancolia do paganismo estoico da alma pagã a alma pagã quando se eleva muito ela chega à melancolia ela não conhece a alegria da liberdade cristã Aline pode deixar que eu vou ler sua observação daqui a pouco o apóstolo menciona ainda outro acontecimento o mais terrível da sua estada em Éfeso abre aspas como homem batalhei com as feras em Éfeso 1 Coríntios 15 versículo 32 como homem batalhei com as feras em Éfeso alguns exegetas tomam essa expressão em sentido figurado outros interpretam-na como um acontecimento real de que os atos de Paulo nos deixam nos teriam deixado uma descrição interessante mas romanceada um livro apócrifo né Weiss aqui tem um nome alemão que eu não sei falar Weissacker deve ser escreve abre aspas não se trata de uma imagem mas de uma realidade aliás que significado teria a comparação dos inimigos com os animais ferozes se não devêssemos ver nessa imagem um combate físico uma vida uma luta de vida ou morte fecha aspas o estádio destinado às competições desportivas às lutas de animais e aos combates de gladiadores acabava de ser inaugurado e ainda hoje se vêem ali duas inscrições gravadas na pedra consagrando os lugares dos espectadores a deusa Artemis e ao imperador Nero também há ali as jaulas destinadas às feras da Líbia mas segundo os exegetas mais recentes Paulo alude a essas feras apenas para comparar o combate espiritual que travou em Éfeso com a luta dos gladiadores com os animais pois ele próprio enquanto gozasse da cidadania romana não podia ser condenado a esse tipo de espetáculo além disso a expressão lembra nitidamente uma passagem das cartas do bispo Marte Inácio de Antioquia onde este fiel discípulo e rigoroso fiel e rigoroso discípulo do apóstolo descreve assim o sofrimento de que foi vítima como prisioneiro das galés e as suas experiências com soldados encarregados de vigiá-lo esse Inácio de Antioquia abre aspas no caminho da Síria da Síria para Roma ele foi a pé para ser martirizado em Roma é uma das viagens mais esplendorosas de um Marte no caminho da Síria para Roma travei combate com feras e estou acorrentado por dez leopardos fecha aspas esta forma de dizer não é mais do que uma imagem e contudo refere-se a um acontecimento realmente vivido o que sim temos de supor se não quisermos tornar o apóstolo suspeito de uma fafarronada é que passou por uma experiência muito penosa e real uma catástrofe que quase o aniquilou qualquer tentativa de suavizar o sentido da expressão está em desacordo com a linguagem eminentemente realista do apóstolo abre aspas em verdade entendo que Deus nos expôs a nós apóstolos como os últimos dos homens como destinados à morte porque somos dados em espetáculo ao mundo aos anjos e aos homens ele está repetindo inclusive uma frase que ele já escreveu aqui 1 Coríntios 4 versículo 9 aqui tem um asterisco que eu passo a ler tal como Paulo em 1 na primeira carta aos Coríntios e Efésios também Sêneca de Previdentia 2 e Epicteto Discusiones deve ser 3 22 50 comparam a luta moral da vida humana com uma luta de circo um espetáculo no qual se regogizam Deus deuses e homens mas se o estoico se mostra orgulhoso por poder manifestar ao mundo o seu profundo desprezo pelo sofrimento refugiando-se na sua vida íntima Paulo mostra-se orgulhoso por trazer na sua carne os estigmas do Senhor Jesus Gálatas 6 17 Epicteto conhecia o valor com que os cristãos aqui chama Galileus então Epicteto nos conheceu o valor com que os cristãos enfrentavam os tiranos e a própria morte mas atribuíam despictivamente a uma rotina estúpida e irracional isso para Epicteto da mesma forma Marco Aurélio explicava a coragem dos cristãos penante a morte como obstinação o irrefletido os desejos de morrer e censurava-lhes essa atitude intolerável se tivessem lido Paulo teriam visto que o martírio cristão era uma renúncia à vida por amor a uma íntima convicção voltando então ao texto aqui desse acontecimento das feras de Paulo e pouco depois desse acontecimento escreve abre aspas em verdade não queremos irmãos que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia na Ásia como fomos oprimidos acima das nossas forças de sorte que a própria vida nos causava tédio trazíamos conosco a sentença de morte fecha aspas 2 Coríntios 1 versículo 8 alguns historiadores modernos admitem não sem um certo fundamento um cativeiro do apóstolo em Éfaso apoiando-se apoiando-se nos cárceres que menciona em 2 Coríntios 6 versículos 5 e 11 e 23 aqui tem uma outra observação de pé de página alguns exegetas concretamente Ducan e Fein supõem que as assim chamadas epístolas do cativeiro como a epístola aos filipenses foram escritas por São Paulo quando se encontrava preso em Éfeso mas as razões que apresentam são mais engenhosas do que convenientes quando Paulo na sua epístola aos romanos declara pouco depois e cheio de reconhecimento que deve a vida a Áquila e Priscila abre aspas os que aos quais expuseram suas cabeças pela minha vida Romanos 16 4 e nessa mesma epístola nomeia Andrônico e Júnia seus abre aspas parentes e companheiros de cativeiro fecha aspas Romanos 16 7 parece difícil sustentar que se trata de expressões puramente metafóricas como devem ter sido horríveis os tormentos porque passou se a ele um homem tão devotado ao trabalho como experimentado na dor a morte lhe surgiu como um refúgio agradável que poria fim ao seu desgosto pela vida e quando descreve por quatro vezes aos coríntios tão cheios de si próprios e tão altercadores o excesso dos seus sofrimentos e se gloria nesses mesmos sofrimentos é preciso sermos surdos para não perceber nessa sua jactância entre aspas a ironia socrática a herança que o apóstolo recebera dos gregos a esses sofrimentos exteriores é preciso acrescentar ainda a dor de coração que lhe causavam os coríntios e os gálatas seus filhos queridos o seu coração e o seu espírito enchiam-se de tristeza quando pressentia que a obra da sua vida edificada por ele como prudente arquiteto ameaçava ruir pela agitação dos adversários judeus o que lhe aumentava ainda mais o sofrimento era ver-se em tão grande isolamento e abandono justamente por essa altura o apóstolo encontrava-se quase só privado dos seus amigos mais íntimos pois Timóteo Erasto e Tito tinham ido a Macedônia e a Grécia não admira vê-lo atravessar um período de profundo abatimento já o encontramos numa situação idêntica em Corinto quando passava as noites sem poder dormir mas mais uma vez sentiu-se reviver sustentada por uma grande fortaleza interior talvez ouvisse novamente a voz do seu senhor não temas porque eu estou contigo tenho muita gente fiel nesta cidade sempre acreditara no poder de Deus que pode trazer um homem da morte para a vida não desesperara em Corinto e também não desesperaria em Éfeso muito pelo contrário o seu homem interior saia fortalecido de todos os padecimentos abre aspas mas tendo o mesmo espírito de fé segundo está escrito eu cri por isso falei também nós cremos e por isso também falamos sabendo que aquele que ressuscitou Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará convosco ao lado dele é por isso que não desfaleceremos não desfalecemos antes pelo contrário embora se destrua em nós o homem exterior todavia o interior vai se renovando de dia para dia 2 Coríntios 4 versículos 13 a 16 somente quem crê como Paulo pode falar assim dos seus padecimentos e tem o direito de fazê-lo ainda em Éfeso concebeu novos empreendimentos sentia-se impelido a visitar a Macedônia a Acaia Jerusalém e por fim para além do oriente Roma o seu desejo oculto abre aspas depois que eu tiver estado lá é necessário que veja também Roma fecha aspas precisamente nestas circunstâncias o espírito mostrava-lhe a capital do mundo como o foco do qual deveria irradiar para sempre a luz de Cristo essa foi a grande visão que eu fortifico nesses dias tão cheios de pesares próprio Roman Semper próprio Roman Semper então agora o padre Joseph Rosen no próximo item aqui ele vai ele vai fazer um comentário como ele fez o comentário as epístolas aos tessalonicenses ele vai fazer os comentários a epístola aos gálatas aos gálatas e eu vou parar por aqui a nossa porque esse comentário vai ser vai ser extenso nós vamos parar no meio dele inclusive não vai dar tempo de então se vocês quiserem ler a epístola amanhã nós começaremos esse grande comentário ou mesmo separar a epístola para ficar com ela do lado enquanto nós lemos a epístola aos gálatas então aqui nós vimos saber do que se pode saber do das escrituras dos atos e das epístolas de São Paulo ficamos sabendo um pouco da luta contra as potências do inferno que Paulo empreendeu em em éfeso né deixa eu ler aqui bom se vocês tiverem algum comentário alguma pergunta gente deixa eu ler aqui apenas o comentário da Aline lembrei de alguém seria isso quando um rapaz pedoso pensa em ser padre o poder dos infernos é verdade se mobilizar contra ele hoje infelizmente não respeitamos nem rezamos pelos padres toda a toda a ação que vai por exemplo porque porque isso com um padre porque o padre ele vai ter uma vida inteira se ele for bem formado ele vai ter uma vida inteira de apostolado e ele vai conseguir salvar muitas almas das garras do inferno então cada padre que se forma bem formado é uma derrota incrível para os poderes infernais certo por isso que que se diz isso mesmo exatamente isso Ana Paula levantou a mão eu queria comentar com o senhor como que agora nesse trecho de hoje ficaram visíveis os sofrimentos que os santos passam a partir do momento que eles vão tendo um relacionamento cada vez mais íntimo com Deus como que essa a vida na terra vai ficando cada vez mais penosa essa vida presa ao corpo e a matéria vai ficando cada vez mais penosa para eles eles querem eles têm uma vontade de estar logo de morrer e ir para perto de Deus a gente viu isso em Santa Gema Santa Margarida e agora aqui também muito forte é impressionante isso eu acho que é uma das dos maiores sofrimentos dos santos é isso porque assim eles experimentam essa esse esse sentimento antecipado do céu ainda na terra Paulo descreve nos Gálatas eu acho essa experiência que ele teve no terceiro céu e assim os santos que tem essas experiências essas consolações de nosso Senhor eu imagino que depois de cada uma dessas consolações quando elas passam a vida se torna completamente insuportável a vida aqui na terra é completamente insuportável porque ele já conhece o céu já conhece o céu não pela fé como nós conhecemos mas pelos sentidos superiores da alma eles sabem o que é aquilo porque para nós a bem-aventurança que é a contemplação de Deus nós só podemos apreender isso pela fé nós não temos experiência pessoal nisso agora os santos tem dizem que São Francisco Xavier que tinha muitas consolações ele pedia a Deus para parar com aquilo porque ele já não aguentava mais essas consolações ele falou assim olha assim não dá mais para com esse negócio porque senão eu vou vamos embora eu não consigo ficar mais aqui então assim eu acho que a partir de um certo nível de santidade dessa espécie o maior sofrimento é estar aqui o maior sofrimento para os santos é viver essa vida que nós achamos maravilhosa de viver aqui nesse mundo desfrutando dessas comodidades que nós desfrutamos isso para os santos é é um 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 sofrimento atroz né é e certamente Paulo porque vocês imaginam que Paulo claro que ele não vai descrever isso ele não fala isso exceto aquela 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 referência dos galas conheço uma pessoa que foi ao terceiro céu etc 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 mas Paulo ele deve ter sido agraciado com muitas consolações ao longo da vida que nós não ficaremos sabendo né certo porque os santos não gostam inclusive de falar disso né é mas assim eu imagino né quer dizer e outra né o a vida de São Paulo a vida exterior dele era de muito sofrimento físico também né ele tinha uma doença incurável ele ele era espancado em todo lugar que ele ia ele tinha que fugir correndo passar fome sede frio enfim né ficou várias vezes em cárceres enfim né até nas viagens de navio ele sofria com quase naufrágios né enfim ele não ele não tinha uma vida física digamos assim confortável né e isso frente às consolações que ele devia receber diretamente de nosso Senhor Jesus Cristo isso aí deve ter sido uma coisa horrorosa né ver também quantos homens não amam a Deus o amor que não é o amor que não é amado sim agora né no mês de junho é um mês pra gente lembrar né do do sofrimento do sagratíssimo coração de Jesus né que ele já expressou né pra muitos santos que ele sofre né justamente por causa disso né porque o seu amor não é correspondido pelo homem né se vocês seguirem né esse esse mês com as leituras é de Santo Afonso né nas meditações de Santo Afonso ele vai sempre lembrar esse aspecto né que o que mais faz sofrer o sagratíssimo coração do nosso Senhor Jesus Cristo é esse amor não correspondido né é dele pra nós né e porque nós não 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 nós não queremos né corresponder a esse amor é esse mês é muito bom pra gente fazer esse tipo de meditação né o mês que a que a igreja nos nos oferece pra esse tipo de de meditação né sobre esse amor de nosso Senhor por nós né querendo nos salvar né fazendo tudo para para nos salvar né do das guerras do demônio né certo e nada melhor que Santo Afonso Maria de Ligório né quem tiver os livros das meditações dele pode teve teve a novena do sagrado coração né depois ele continua a nos lembrar sempre né desse desse amor então começaremos tem mais alguém querendo falar alguma coisa mas é no sentido que a Ana Paula falou né que de São Paulo já não tinha mais vontade de ficar aqui porque o Santo começa a ver que ninguém ama do jeito que vivia amar né aí dá vontade de ir embora eu explico explico ninguém percebe ninguém vê dá tristeza total mas eu acho que o Paulo ele sim certamente todo santo fica fica triste em ver os homens não amando a nosso senhor né mas eu acho que o Paulo tinha uma uma perspectiva muito otimista né ele ele acreditava que por mais que que alguns ficassem para trás para trás a obra dele ia salvar muita gente né eu não sei se humanamente o Paulo tinha a dimensão do trabalho que ele estava fazendo né do que que ele ia construir né que ele seria um pilar da igreja no mundo dois mil anos depois nós estaríamos lendo as cartas dele imagina ele escrevendo as cartas dos Efésios ele não tinha a menor ideia de que dois mil anos depois nós estaríamos lendo essa carta né estaríamos com grandes estudiosos estudando a vida dele esquadrinhando todos os acontecimentos da vida dele claro que ele não ele não tinha né porque ele era um ser humano né mas eu acho que ele mesmo na e veja que a perspectiva de Paulo como a gente já viu né é que é o seguinte ele tinha que anunciar rapidamente a nosso senhor Jesus para todo mundo porque o fim do mundo estava próximo para ele né a parousia ia acontecer proximamente então ele tinha que tentar salvar a o máximo de pessoas possível é antes da da segunda vinda né de nosso senhor então eu acho que ele tinha uma perspectiva mais digamos assim é otimista da coisa né claro sentia tristeza pelas pessoas que não pelas situações das igrejas que ele fundou e que estavam enfim é com problemas etc né é porque ele não tinha a perspectiva que nós temos hoje né que a igreja sempre conviveu com esses problemas né e sempre sobreviveu a eles ele estava fundando as primeiras igrejas imagina que ele não tinha a menor perspectiva histórica do futuro é e por isso eu acho que ele eu acho que ele era um cara é otimista sabe acho que o Paulo era um era um cara assim é animado com as coisas é que ele fazia e que nosso senhor dava para ele fazer né não tinha por que não ser animado né porque ele vivia em Cristo e para Cristo né então não havia por que ficar lamentando e e e de baixo astral claro que ele como a gente viu né pelas circunstâncias da vida dele passou muitos momentos né de que hoje a gente chamaria de depressão né de tristeza profunda etc mas o o próprio padre Rosner ele enfatiza bem e é bom enfatizar né que ele nunca se desesperou desesperar é perder a esperança né é é duvidar que Deus esteja sob o comando das coisas desesperar é isso né o verdadeiro desespero é isso né você se sentir é enfim depressivo é sentir o peso do mundo maior do que que você pode carregar ter na vida fases de de desânimo etc isso é normal natural ser humano nós estamos aqui nesse mundo é pra isso mesmo mas nunca se desesperar né você sabe que esse negócio de desespero eu vou contar uma uma história pra vocês aqui minha pessoal né eu sempre quando eu vou meditar não é o quinto mistério do rosário que é o o reencontro de de nosso senhor por Maria em que eles saem de Jerusalém é e Maria pensa que nosso senhor está com São José e São José pensa que nosso senhor está com nossa senhora as mulheres vão num grupo diferente dos homens os homens vão as mulheres vão e cada um dos dois pensou que nosso senhor estava com com o outro né depois de um dia inteiro caminhando eles percebem que nosso senhor não está em um dos dois grupos né o menino Jesus então veja eles caminharam um dia né e depois eles demoraram três dias segundo São Lucas para achar nosso senhor então eu fico pensando o seguinte bom caminharam um dia aí tiveram que caminhar de volta um dia e ficaram dois dias procurando nosso senhor lá em Jerusalém né até encontraram lá no templo com os com os debatendo lá com os com os sábios lá do templo né pois bem eu fico pensando nossa senhora o estado de alma de nossa senhora era de suprema apreensão né de suprema preocupação mesmo porque segundo a Santa Afonso né ele tem uma uma um escrito muito interessante disso no Glórias de Maria ele dizia que nossa senhora estava se culpando por ter perdido nosso senhor né então eu fico pensando assim será que nossa senhora se desesperou claro que não né ela nunca se desesperou perdeu a esperança né ela estava com todas as preocupações do mundo mas ela não perdeu a esperança né e nós tendemos a a perder as esperanças nas nas fases difíceis da nossa vida né nossa isso aqui não vai ter mais jeito não vai ter solução meu Deus do céu não vou conseguir tá tudo perdido etc como a gente faz com o mundo hoje né não tá tudo perdido mesmo não vai ter solução os trem vai cada vez piorar mais e tal mas nossa senhora certamente nunca fez isso né nem São José né nem São José imagina o estado de espírito dos dois procurando nosso senhor né essas coisas na vida a gente tem a gente passa não tem jeito de evitar né mas a gente não pode perder a esperança né porque desesperançar-se ou desesperar-se é a pior coisa que pode acontecer com o católico né é não exercer a virtude teologal a esperança né que é ter a certeza de que as coisas estão sob controle de Deus mesmo nos momentos mais impróprios e mais momentos impossíveis da gente ter essa esperança é aqueles momentos que a gente precisa tê-la né certo então assim São Paulo nunca se desesperou né e é preciso entender isso pra gente não se entregar a desesperança né não se entregar a desesperança eu sempre penso isso quando eu tô meditando esse mistério do Rosário quer dizer o estado de alma de Nossa Senhora e de São José e tentar imaginar que eles tinham todas as preocupações mas não se desesperaram né não se desesperaram e é assim que a gente tem que procurar agir né embora a gente quase nunca consiga né mas enfim precisa ter esses digamos essas imagens que nos ajudam né nos momentos piores da nossa vida né tá certo então mais alguma observação alguma pergunta se a gente buscar ordenar as nossas paixões né que é algo que o Sidney se for a primeira vem propondo com esses cursos dele né se a gente conseguir buscar por exemplo a fortaleza talvez isso venha por consequência ah certamente precisa de treino pra isso é claro é claro então vamos começar com coisas menores né pra poder baseado nelas alçar alcançar coisas maiores mais profundas sempre é assim né a gente tende a a fazer o contrário né Ana Paula assim com coisas curriqueiras né com coisas curriqueiras a gente pega um livro pra ler né a gente não quer ler o livro página a página a gente quer ler o livro de uma vez e obviamente isso nos causa uma série de a gente a gente nem quer ler o livro a gente quer saber o livro isso isso melhor colocado ainda né então essa coisa do passo a passo na nossa vida é uma coisa que a gente tem que aprender porque isso é a realidade da vida né da nossa vida nossa vida como homem né com o anjo não acontece isso o anjo a apreensão do anjo da realidade é instantânea mas nós não infelizmente nós não nós temos que ir par passo a passo né é é é passos pequenos mesmo né é pequenininhos né é e ficando no 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 assunto leitura né vocês vejam que um a leitura de um livro não é é claro que existem vários níveis de leitura não vou entrar nesse detalhe aqui agora mas a leitura de um livro ela é uma coisa pra você aprender né tudo que o autor quer te passar ali é uma coisa custosa né a gente tá fazendo leitura aqui tem muito tempo né então eu acho que vocês devem ter já percebido né que cada parágrafo que você lê é pode gerar tantas observações e tantos é comentários e tantas relações né com o que você já leu com a realidade com a atualidade dos fatos com a sua própria vida com a vida dos dos seus conhecidos é assim que é cada parágrafo é um é um é uma riqueza enorme se você souber né tirar de cada um cada uma das fatos que você lê é algum tipo de coisa então um livro quer dizer é ele é muito mais até do que uma simples leitura que você faça né sim é uma riqueza e outra né cada vez que você lê você vai tirar mais coisa ali né diga Ana Paula é que aproveitando esse exemplo do livro da leitura que o senhor deu é isso é um exercício também pra gente submeter o nosso orgulho a nossa vontade a gente vai ter que ver que ao começar um livro a gente a gente sabe nada daquele assunto ali né daquele e vai ter que ir é subindo passo a passo até o final é é uma montanha né esse exercício de paciência é um exercício é um um exercício contra o orgulho é sem dúvida nenhuma e outra coisa né a é a leitura de um livro é sempre uma subida de uma montanha né quer dizer você vai ter que dar os passinhos pequenininhos você vai ter que de vez em quando sentar e descansar é às vezes você vai ter até que voltar pra tomar um caminho melhor pra subida né então assim é isso tudo na vida né tudo na vida é assim quer dizer eu tô falando de leitura de livro mas pode ser a solução de uma de uma situação prática da vida de uma relação pessoal com uma pessoa né que você quer corrigir você tem que voltar você tem que saber o ângulo certo de abordar você tem que aceitar a outra pessoa o que ela tá falando você vai ter que tentar compreender o raciocínio da outra pessoa enfim né o contudo na vida é assim e e nós que estamos aqui né sobre a ação do tempo e sobre a ação do do pecado original né se a gente não tiver e paciência quando eu falo paciência aqui é é paciência com 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 nós mesmos né paciência conosco né é uma certa uma certa compaixão autocompaixão né fala assim não peraí vai com calma é eu tinha uma 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 fisioterapeuta quando eu tive problema no joelho e ela vinha me atender aqui é ela muito dolorido né as coisas que ela fazia comigo então ela tinha uma frase muito interessante que eu falo pra mim mesmo hoje né ela falava assim pra mim calma Antônio calma Antônio antes de apertar o meu joelho de escangalhar o meu joelho aqui doer doidado ela falava assim calma Antônio então assim de vez em quando quase sempre falo isso pra mim calma Antônio o negócio é assim mesmo é isso quer dizer nossa e assim a gente aprende isso na perspectiva católica com a doutrina da igreja e com a vida dos santos obviamente não tem não tem outra forma de aprender então a frase mais minha preferida é essa calma Antônio as coisas vão vão se ajeitar no futuro exatamente calma pode doer mais um dia melhor exatamente isso aqui os meus joelhos me ensinaram muito essa filosofia de vida então gente é isso aí Deus lhes pague a paciência a participação nós estamos então no pé da página 343 e amanhã se Deus quiser a gente continua daqui tenham todos um santo dia fiquem com Deus em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Ave Maria Ave Maria cheia de graça Senhor e convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém São Felipe Neri rogai por nós São Paulo Apóstolo rogai por nós Nossa Senhora de Fátima rogai por nós em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém